A vida não passe, filme noir, sensual, classe, renoir, como se dançassem folhas, ondas, e a beleza perfumar. E aí meu parceiro Caco, estamos de volta aqui no Mix Diário, para trazer umas novidades para vocês. Acho que o Laboratório Fantasma é hoje o principal selo, não sei nem se a gente limita isso a falar de rap nacional, mas talvez de cultura urbana mesmo do Brasil. A gente conseguiu criar uma estrutura respeitável e trazer um tipo de olhar para a cena que a gente achou que estava faltando. Nem todos os caras que vão subir no palco, que sobem no palco com a gente, são caras que tem um contrato com a gente, são caras que a Laboratório Fantasma agencia. Não, vários são nossos amigos, gente que a gente acredita e que a gente acompanhou nas calçadas, fazendo corre, fazendo música de rua. Então independente de qualquer parada, a gente vai estar junto, trabalhando junto nos nossos discos, nos nossos turnês ou não, porque a gente se fortalece por trás das câmeras. Muitas vezes, esse é o caso do Rafão, é o caso do Muziki, sabe, são caras que eu admiro muito e que estão próximos. Até o próprio Seu Jorge, sabe, que é um cara que se identifica muito com a nossa filosofia de vida e é por isso que ele também direto cola junto com nós agora. E é uma grande honra para nós que é tudo fã dele. Já faz alguns anos que a gente toca fora do Brasil, todo ano quando eu volto eu penso a mesma coisa, eu falo, eu tenho que estudar outras línguas. Aí no meio do caminho eu esqueço e aí quando aparece a nova turnê, eu, puta, tenho que estudar outras línguas. Então nesse momento da história, eu estou correndo para ver se eu aprendo outras coisas. Eu estudei no meio desse meio tempo da turnê do ano passado até essa, eu entrei numa de aprender uma língua que eu não uso para nada, que é japonês. Tipo, é porque eu gravei com uma banda do Japão e eu queria rimar em japonês, tá ligado? Hã? Tokyo, Scar, Paradise, Orquestra. Não, foi bem legal, já vai sair o disco dos caras já, mano, e eu rimei em japonês lá. Eu fiquei louco, eu queria rimar em japonês, queria trocar ideia em japonês com os japonês. Quando eu cheguei lá, eles falaram em japonês, eu respondi em japonês e eles ficam, ó, tá ligado? Eu falei, vai, moleque, tá achando que é só pra lembrar que mora em Copacabana. Mas é isso, então agora a gente está às vésperas de ir para a Europa e eu estou sentindo a pressão de, tipo, mano, você não fala de novo, você não fala a língua dos países que você vai passar. Mas eu tenho minhas maracutaia também, chegando lá eu vou escrever, tipo, Alemanha. Eu escrevo em alemão as palavras assim, ó, e colo no chão do palco, entendeu? Aí eu subo no palco e falo, super, derrama, não sei o que lá, sabe, strassen, entendeu? Confuso, strassen, zah, um bagulho. Na hora, aqui, parece não funcionar, parece não convincente, mas chegando lá, funciona. Se Deus quiser vai funcionar mais uma vez. Ah, quem está aí na sintonia pode seguir seu camarada Emicida, Twitter, Emicida. Facebook é Emicida Oficial, Instagram é Emicida também. Segue nós lá, curte, compartilhe. E no Snapchat, que agora todos jovens, né, somos jovens, temos Snapchat também. Emizica, Emizica com C, E-M-I-Z-I-C-A. Vai que vai. Valeu, Caco, valeu, Mix. Bom trabalho aí, hein? Logo mais eu volto, é só vocês chamarem também. Não vou ficar invadindo o espaço alheio. Então é você o rapaz que está a confundir olhares e estrelas?